Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Garoto Prehistórico. Hoje galera, como vocês podem ter notado, eu estou desenhando. Esse é um novo quadro no canal das quais eu mostro para vocês como eu faço meus dinossauros. E eu vou pedir para vocês se inscreverem no meu canal, clicar no gostei, compartilhar com seus amigos, essas coisas. Eu estou começando aqui pela primeira parte, o esboço. Tanto é que esse esboço é muito importante, porque caso eu errar eu posso repetir de novo, e de novo, e de novo. Agora eu estou dando uns detalhes ali, que eu achei legal para colocar. E depois de tudo isso, eu tenho que dar uma apagada geral, porque é um esboço, né? E eu passo a Nankin. E esse negócio demora pra caramba, eu tenho que ter uma precisão do caramba. Porque um erro eu perco o desenho completamente. Não completamente, né? Mas fica aquela marca meio estranha. Não gosto muito não. Quer dizer, que tipo de artista gosta, né? Alguns talvez. Mas como vocês podem ver aí, eu estou fazendo a patinha dele. E agora eu vou fazer aqueles detalhes. Os detalhes que são, tipo, como meu pai sempre diz que eu dizia. Eu dizia aquilo de... Eu chamava aquilo de dos grandes. Caso você não tenha visto aquele último vídeo, eu vou deixar no link na descrição. Agora estou terminando de fazer os últimos detalhes. Aqui, bem direitinho. E agora eu vou tirar a poeira. E depois fazer um último detalhezinho, que é meio que uma cor diferente. Então esse, pessoal, é o meu Carnotauro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou assinar aqui. E esse Carnotauro faz parte da minha série de dinossauros chamado Genocomics. Genocomics, podem saber que eu fazia tirinhas e estou planejando fazer mais. E também tenho outras tirinhas chamadas Genocomics, quer dizer, Manicomics, que é uma tirinha sobre humaninhos. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E falou! Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto